A redução de 66% no número de casos da dengue no país no verão de 2012, em relação ao mesmo período do ano passado, não é exatamente motivo para a comemoração. O calor prolongado e a chegada das chuvas são o ambiente ideal para o surgimento de focos do mosquito Aedes aegypti. E 356 municípios brasileiros, segundo o levantamento mais recente, têm alta presença do mosquito. A Bahia é o estado que concentra o maior número de municípios com alto risco de enfrentar um surto da dengue em 2012. Em 22 cidades, o índice de infestação nas casas é muito mais alto do que o que é considerado seguro pelas autoridades de saúde. Em alguns bairros de Simões Filho, mais de 8% das casas têm focos de proliferação do mosquito da dengue. Isso que o índice de infestação caiu. No verão do ano passado, era de 14%, o que resultou em 112 casos notificados da doença na cidade de 120 mil habitantes. Sem poder confiar no fornecimento de água, que é interrompido com frequência, Dona Havani armazena em tanques no quintal. Eu também não tenho o tanque para distribuir a água para a casa toda. Aí eu uso essas vasilhas para sempre ter água. E não foi difícil para os agentes de endemias encontrar focos do mosquito Aedes aegypti. Mesmo com o uso das redes fornecidas pelo Estado para tampar os reservatórios. Se você tem um tanque, deixa qualquer brechinha assim, ele vem e desova. Ele entra e desova. A prefeitura fez um concurso e já pôs 80 agentes nas ruas para eliminar focos do mosquito. Mas o próprio secretário de saúde reconhece que as condições de infraestrutura são precárias para que haja um controle efetivo. Uma cidade que se desenvolve muito rápido e acaba em um mês já se cria um bairro. Uma cidade muito próxima de Salvador. Uma cidade que tem muito rio. E acaba a gente dificultando também essa falta de infraestrutura. Uma cidade que se desenvolve muito rápido e de uma forma desorganizada. Uma cidade que se desenvolve muito rápida e preocupada. Vamos lá.